A batida ocorreu por volta das cinco e meia da tarde desta segunda-feira, na rua Pioneiro Alberto Brau, próximo do cruzamento com a rua Boleslaw Fidowski, bairro Parque do Som, em Pato Branco. A motorista de Cicorça, com placas de Curitiba e Nimota, de 54 anos, subia a rua, mas a partir da troca de marcha, começou a voltar de ré, invadindo o passeio, atingindo esta árvore. A batida provocou danos no veículo e ferimentos em Eni. Ela precisou de atendimento dos socorristas do SAMU, foi imobilizada na maca e, na sequência, encaminhada para a UPA 24 horas.